Prefeitura divulga comorbidades que entrarão nos grupos prioritários da vacinação e diz que pacientes terão que apresentar exames. Primeira etapa vai incluir pessoas com síndrome de Down e pacientes renais, entre outras doenças, gestão pediu que moradores comecem a providenciar exames e laudos o quanto antes, mas ainda não divulgou datas. A Prefeitura de Palmas informou que vai seguir novas orientações do Ministério da Saúde e incluir pessoas com alguns tipos de comorbidades na lista de grupos prioritários da vacinação contra a COVID-19, a primeira etapa contempla, entre outras doenças, pessoas que têm síndrome de Down e pacientes renais que estejam em tratamento. Ainda não há data para que a vacinação destas pessoas comece em Palmas. A Prefeitura disse que só poderá elaborar um calendário quando o Ministério da Saúde enviar as doses destinadas a este público. Ainda segundo a Prefeitura, será obrigatória a apresentação de exames e laudos que comprovem a comorbidade no ato da vacinação. Quem ainda não tem documentos do tipo deve se organizar para consegui-los antes de tentar se vacinar, já que quem não apresentar os exames não poderá ser vacinado. A previsão é de que o Ministério da Saúde distribua as doses para esse público na próxima semana. Na nota técnica do Ministério da Saúde, foi explicado que pessoas com síndrome de Down foram colocadas no grupo, devido a características intrínsecas da trissomia do cromossomo 21, possuem elevado risco para complicações pela COVID-19 bem como historicamente uma expectativa de vida reduzida. Já os pacientes renais em diálise, possuem risco potencializado à exposição pelo procedimento frequente, muitas vezes em ambiente hospitalar, além de habitualmente apresentarem comorbidades adicionais como hipertensão, diabetes, entre outros. Veja mais notícias da região no G1 Tocantins.